Conta Google Moto G5S ou Conta Google Moto G5S Plus Nesse vídeo você vai conseguir fazer de uma forma atualizada, de uma forma rápida e 100% funcional Opa! Christian Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, um Locktool E agora Borneo Schematics e também Xenium X Works ou a famosa ZXW Então se você precisa de uma dessas ativações, me chama aqui embaixo que eu ativo para você rapidinho E tirar conta Google aqui de Moto G5S no Android 8.1 ou mesmo conta Google no Moto G5S 7.1 Mas isso se aplica também a G5S Plus também, tem se tornado aí um pouco demorado Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer com métodos sem PC e um método rápido de fazer E vai funcionar sim em todas as versões dessas variantes da linha Moto G aí, tá certo? Mas antes de ir para o vídeo eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos, conteúdos práticos, conteúdos atualizados Que vão te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone Por isso eu preciso que você se inscreva no canal para acompanhar o meu conteúdo e também incentivar o meu trabalho E principalmente se você gosta, se você quiser ficar atualizado, deixa o seu like Porque assim eu sei que eu posso produzir mais conteúdo como esse Agora sim, vamos lá tirar conta Google de Moto G5S 7.1.1 Conta Google Moto G5S 8.1 Conta Google Moto G5S Plus sem PC E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo Você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros E para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma conexão com a internet, pode ser o Wi-Fi ou mesmo a rede de dados do seu chip E também um chip com o PIN bloqueado Eu vou usar a operadora TIM, mas você pode usar Claro, Vivo ou Oi, sem problema algum O chip precisa estar bloqueado com o código PIN E você vai precisar de uma conexão com a internet É isso, vamos lá então, vamos iniciar Iniciou, aqui eu no meu caso vou conectar no meu Wi-Fi Conecta aí na sua rede de dados ou mesmo no seu Wi-Fi Ok Conectou, está no Wi-Fi ou já está na sua rede de dados? Está ótimo, é só isso que você precisa Agora, aqui, como você está vendo ali que está bloqueado Você já pode começar o processo aqui Deixa eu desistir para cá Eu vou inserir, eu deixei a gaveta aqui um pouquinho Ejetada, eu vou fechar a gaveta de forma correta Fechei, aguardo um pouquinho Fechou, ela já vai pedir o código PIN Então coloca o código PIN do seu chip Se o seu chip for TIM, o código PIN padrão é 1010 Se for Vivo, o código PIN padrão é 8486 Se for Oi, o código PIN padrão é 8888 E se for Claro, o código PIN padrão é 3636 Sempre 4 códigos Agora, esse PIN pode ser personalizado Mas eu deixei padrão Então o meu é TIM 101010 E aí você clica em OK Abriu essa parte Arrasta para o lado Arrastou, toca na engrenagem Tocou na engrenagem Mais configurações Mais configurações agora no desenho da engrenagem mesmo No desenhinho Você toca OK Desce um pouquinho Até achar app de início SIM Toca Aqui em app de início SIM Você toca em abrir links Vai descer Aqui em abrir links Você vai descer Até achar o Google Maps Então, achou o Google Maps aí Toca Aqui em Google Maps Toca no desenhozinho No avatar do Google Maps aqui em cima Então toca nele Tocou Notificações de apps Aqui você tem configurações adicionais do app Pronto Abriu aí Ignorar Volta Voltou? Tá ótimo Aqui Você já vai tocar aqui no microfonezinho E vai E chamar algum serviço Que você sabe que tem Por exemplo, um número de telefone Eu vou chamar aqui no caso farmácia Farmácia Espera ele fazer a leitura Achou punhada de perto de mim Eu vou aqui em ligar Toquei em ligar Aqui eu apago o número Aí eu venho E vou digitar com o seguinte código Asterisco Quadrado Asterisco Quadrado Quatro Meia Três Meia Quadrado Asterisco Quadrado Asterisco Ok Aqui eu venho em estatística de uso Toco em estatística de uso Toquei Já vou voltar Aqui em estatística de uso mesmo Na seta eu volto Voltei Já estou em configurações Eu vou descer E vou achar a opção segurança e local Segurança e local eu toco Aqui eu vou descer mais um pouquinho Vou descer E vou achar a opção fixação de tela Toco em fixação de tela E aí eu vou ativar Está desativado Eu vou ativar E bloquear dispositivo ao desfixar Eu toco também Toquei Escolha bloqueio de tela Você vai vir Impressão digital mais padrão Enfim Fica a seu critério Ou impressão digital mais fim Eu gosto de padrão Então impressão digital mais padrão Inicialização segura Sim Toque em sim Desenha Eu vou desenhar aqui Um L de cabeça para baixo Próximo Um L no meio de cabeça para baixo Confirma Confirmou Localiza o sensor Não precisa Não tem necessidade Você pode voltar 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 Volta Volta E volta Volta lá para o início Estivesse pedindo Do início de novo Então vamos Não Configurar como novo Na verdade Vamos desenhar o padrão Um L Pronto Procedimento feito Mas pera lá Fica comigo aí Fica comigo aí Que tem um procedimento muito importante Um pulo do gato Ali Então você tem que fazer Mas antes de ir para o pulo do gato Eu vou fazendo as configurações iniciais Eu quero que você deixe embaixo O seu comentário Você já conhecia esse procedimento? Eu dei uma melhorada Sempre isso que eu faço Eu otimizo os procedimentos Testo exaustivamente E faço o procedimento melhorado Então deixa o seu comentário Aqui embaixo Para mim Deu certo Qual modelo você fez Isso vai ajudar também Outras pessoas Que vão acessando o canal Eu vou fazendo as configurações aqui Porque eu preciso te mostrar Uma outra coisa E além disso Confirme seu padrão Eu vou usar o padrão Que eu já usava Eu vou pular Enfim Eu vou fazer as configurações aqui Iniciais Antes de fazer algo Que eu tenho de te mostrar Que é o pulinho do gato Eu quero dizer que toda semana Tem conteúdo novo aqui Em média 5 Conteúdo por semana Atualizado Então se você gosta Se você trabalha com isso De forma profissional Ou se você é apaixonado Por soft hardware De smartphone Se inscreve no canal E se o vídeo te ajudou Deixa o like É claro Porque assim Eu vou produzir mais conteúdos Como esse Terminou aqui? Terminou Então o que você tem que fazer Você tem que vir Porque pode gerar alguns bugs Você tem que restaurar Então você vai clicar aí Tocar Vai escrever restaurar Então vai apagar todos os dados E restauração E eu quero dizer para você Antes de você ir Que eu fiz um outro vídeo Aqui em que eu mostro Um outro método Então se você quer aprender mais Sobre desbloqueio De aparelho Motorola Aqui nesse link Eu vou deixar o card aqui Para você clicar lá Então clica Para você ficar fera Para você continuar Sendo o melhor Da sua região Clica aqui Eu te encontro lá Até o próximo vídeo E... Aquele abraço Tchau 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 Tchau